Diga sim Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero é ter você na mira Tchutchu sem mentira Mira tchutchu sem mentira Mas é mentira Tchutchu é mentira Ira tchutchu é mentira Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero é ter você na mira Tchutchu é mentira Mira tchutchu sem mentira Tchutchu é mentira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.